Olá pessoal, meu nome é Cláudio de Castro Ferreira e hoje eu sou operador de drones. Há um tempo atrás, adquiri meu primeiro Phantom. Foi uma brincadeira, eu queria curtir, eu estava na moda helicóptero, então eu quis curtir aquele momento, comprei helicóptero, não deu certo, aí parti para o meu primeiro drone, foi o DJI Phantom 1. Bacana tudo, muito, só que teve muitos acidentes para variar. Apesar de ter feito o curso com o meu amigo André, da Flypro, não tem como, a gente sempre para adquirir prática, sofre alguns acidentes, como você pode ver. Vocês acham que eu comecei já voando perfeitamente bem? Olhem isso. Eu tenho certeza que eu estou mostrando! Funcionou? Vem ver! Peraí, estou logo a minha mão! Funcionou? Acho que agora vai! Busca a árvore, você está muito embaixo da árvore. É, fácil. O que é isso? O que é isso? Esse foi o meu primeiro voo oficial, que eu considero oficial, né? O que é isso? 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 Agora, vejam o que aconteceu A primeira vez que eu fui mostrar ele no meu trabalho O que é isso? Com o Phantom 2, comecei a fazer trabalhos ótimos para a Prefeitura Onde ela começou a usar na sua página do Youtube, nas redes sociais E todo mundo vem vendo os meus vídeos e adorando Isso me deixa muito feliz Veja um dos primeiros que eu fiz A primeira vez! Por favor, eu passei aqui Para nem resigned Pike Ela me acharei que foram feitas Para mais senhores, eles sóam retransendos Feitação quanto a sua ideia Jáous foi, até hoje, hoje Para mais 4 e a ideia Ainda não gostojis Irvai a ser augumada Então vamos mexer Até garoto propaganda de uma TV aqui de Sorocaba, eu virei. Vejam que bacana isso aí que fizeram comigo, a TVR. Aliás, um beijo para a turma da TVR. Estou aqui com o Cláudio, ele que é o mais novo integrante da equipe TVR. Ele será o nosso diretor de imagem aérea e está aqui com o drone. Primeiramente, seja bem-vindo à nossa equipe. Muito obrigado, estou feliz. Viu, me conta aí sobre o drone. O pessoal fica só passando, te perguntando como é que funciona, como é que é a curiosidade do pessoal. É uma novidade, a turma não sabe, a turma acha que é um brinquedo, mas não é um brinquedo. Ele é todo branquinho e bonitinho, mas ele é um instrumento de trabalho muito legal. Eu capto com ele imagens e fotos espetaculares, onde a turma só conseguia isso antes com o helicóptero. Hoje a gente faz com o drone. E agora fique com um pouquinho das imagens do drone. Esse segmento eu vou mostrar para vocês vários vídeos que eu fiz para a prefeitura de Sorocaba. Muito bons vídeos, todos ficaram ótimos. Começando com esse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Sorocaba, uma das dez maiores cidades do estado de São Paulo, com 600 mil habitantes, se destaca cada vez mais por seu desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos moradores. São quatro parques naturais, muitas praças, arborização, academias ao ar livre e um rio com grande biodiversidade que corta toda a cidade. E para interligar tudo isso, temos 116 quilômetros de ciclovia, um sistema seguro que se tornou a paixão e o orgulho dos sorocabanos. Então, vamos lá. E aí 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 Sorocaba cresce a cada dia. Hoje, sede da região metropolitana, hoje sede da região metropolitana mostra toda a sua força em modernidade. Na indústria, no comércio, no meio ambiente ou na qualidade de vida, nossa população tem orgulho de viver em uma das melhores cidades do país. E a prefeitura vem trabalhando muito para a continuidade desse orgulho sorocabano. Conheça um pouco dos avanços da cidade na atual gestão. Inauguração do Jardim Botânico Irmãos Vilas Boas e do Parque da Biodiversidade. Conquistas dos prêmios Cidades Sustentáveis e Município Verde Azul pelos excelentes projetos ambientais. Criação da Corregedoria. 270 quilômetros de fibra ótica. Criação da Arena Móvel. Mais cinco novas academias ao ar livre. E a Arena Multiuso que será entregue em dezembro. E vem muito mais por aí. A prefeitura continua trabalhando muito, cuidando da nossa cidade e da qualidade de vida de todos os sorocabanos. E tem muito mais. Prefeitura de Sorocaba. Outro sucesso meu, que eu estou cada vez mais realizado, é a série Visto do Alto. Onde eu faço filmes e fotos só da nossa região e de Sorocaba. Vejam alguns deles. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Uma coisa incrível, né, drone? Pô, quem diria? É bacana mesmo E hoje eu tô trabalhando com drone Seguinte, quando eu comecei com isso, eu apenas queria curtir, era um hobby Eu comprei um helicóptero Pô, helicóptero, nada a ver, helicóptero caiu, não tem... não é legal Então o que eu fiz? Comprei meu primeiro drone, um DJI Phantom 1 Foi legal tudo e tal, mas vi que poderia melhorar Aí comprei o Phantom 2, que é esse aqui Muito bom o aparelho, espetacular o aparelho A imagem fica nítida, ele não treme nada, graças ao gimbal que ele tem aqui embaixo Que estabiliza a imagem, ele pode mexer à vontade e a imagem fica retinha Muito bom esse aparelho Esse é o Phantom 2 Aí, o que aconteceu? Comprei o Phantom 3 Muito melhor, nossa senhora O Phantom 3 é o top do drone Ele é o Phantom 3 Professional Quer dizer, o nome ele já diz, é profissional Então, é... A gama de... eu consigo tudo com ele Ele é muito bom, ele faz imagens espetaculares Todas as fotos, todas as imagens que eu capto com o drone Todo mundo gosta, está sendo o maior sucesso Um dos segredos para conseguir muitos trabalhos com drone É ter bastante bateria Essas baterias, infelizmente, duram pouco Cada bateria dura 25 minutos Isso quando estão novas Conforme vão usando, elas vão perdendo... É bateria, né? Vai perdendo a capacidade E vai diminuindo o poder de voo Então, tem baterias aqui mais antigas que estão durando aí 15 minutos O Phantom 3 é um espetáculo Ele voa muito alto Ele consegue ir até 500 metros Isso é uma loucura pensar em 500 metros Mas, é... a gente não faz isso por quê? Porque a própria ANAC pede para que a gente trabalhe até 120 metros Então, eu venho obedecendo o que a ANAC pede Para poder trabalhar certo o nosso país Esse é o controle remoto do Phantom 3 Vejam que eu posso pôr Essa baita tela bacana aqui Para poder visualizar o que ele está filmando Ou o celular Também eu uso no Phantom 2 Está vendo? O mesmo celular que eu uso no Phantom 2 Eu posso usar no Phantom 3 E a imagem aqui fica um espetáculo Aqui nós temos todos os recursos que tem Para fazer filmagem E fica muito bom Com o tempo fui adquirindo muita habilidade Na operação de drones E hoje trabalho na prefeitura de Sorocaba Faço trabalhos esporádicos para quem me contrata E estou muito bem com isso Estou adquirindo muita habilidade cada vez mais O drone para mim hoje é uma coisa fantástica Adoro trabalhar com drone E recomendo quem quiser trabalhar com drone Que faça um curso Faça o curso porque você não vai conseguir Simplesmente comprar o drone Montar ele e sair pilotando Porque ele tem muitas coisinhas Muitos pormenores Muitas Entre linhas que se você não souber Ele vai cair Gente, trabalhar com drone É assim uma coisa Nossa, muito legal Eu fico cada vez que eu faço uma imagem Que depois eu vejo Ou quando eu estou vendo mesmo pelo monitor Por esse monitor Ou para o monitor do celular Eu fico assim Estasiado É muito bonito A sensação de que é você que está fazendo aquelas imagens Isso não tem preço, gente Não tem coisa mais gratificante É muito gostoso realmente E depois que você faz o trabalho E mostra para as pessoas E as pessoas gostam Isso então Nossa, como é bom Como é gostoso Então trabalhar com drone hoje É um tanto quanto especial Tudo que Sorocaba tem de bonito Eu venho mostrando Com meus drones É fantástico As coberturas que eu faço Na cidade inteira E na região Tenho nas redes sociais Vários vídeos que ando fazendo Sobre a minha cidade Que é Sorocaba Vocês podem ver Está lá para todo mundo ver No Youtube No meu Facebook Que é uma série de vídeos Que eu denominei Vistos do alto Muito bacana Assistam lá que vocês vão gostar Vocês podem acessar pelo meu canal www.aerodronefilmagens.com Ou no meu Facebook Pelo meu nome Cláudio de Castro Ferreira Estes vídeos Da série Visto do alto Eu faço por puro amor A Sorocaba Hoje Nós podemos Trabalhar com drone Captando imagens Espetaculares Do que você quiser Entendeu E é muito gratificante Eu recomendo Olá Você quer filmagem De ângulo nunca imaginados Ligue para mim